Amigos, aqui é o Luiz Otávio Miranda, administrador do canal Massoterapia no Mundo no YouTube. Vamos agora para um vídeo, uma live com o Roberto Caroso, falando sobre canelite. Como tratar canelite de forma rápida, segura, sem dor, com a técnica do silêncio neural. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Obrigado! O tema de hoje surgiu por uma pergunta de uma aluna do curso, Leandra, que estava para tratar um paciente com canelite. E ela me perguntou, me pediu algumas dicas, e como é um tema bastante confuso no âmbito médico, no âmbito terapêutico, eu decidi fazer esse vídeo um pouco para ajudar a aclarar a todos vocês como tratar primeiro o que uma canelite e depois como tratar uma canelite. Então, o tema de hoje é canelite ou tibialgia. É canelite ou tibialgia? Essa é a grande dúvida, tá? Vamos ver. É isso aí. Canelite ou tibialgia? Que é? Canelite é uma dor na perna, principalmente na parte frontal da perna, tá? Mas, muitas vezes você vai escutar canelite, outras vezes você vai escutar tibialgia, tá? Qual é a real origem dessa dor? Qual é a definição dessa dor? Segundo o âmbito médico, a canelite é o nome dado para um estresse tibial medial. Medial quer dizer da perna para o centro, para o meio, tá? Seria essa dor localizada mais aqui, essa parte da frente e essa parte medial. A parte interna da perna, central e interna da perna. Que também se chama periostitis medial da tibia. A periostitis é uma inflamação do osso da canela, da tibia, tá? Dos tendões e dos músculos que se inseram na tibia. E ela é gerada por um esforço exagerado, um exercício físico feito de forma excesiva que gera um estresse nos nossos músculos e nos osso. Essa seria a definição de canelite. Mas, se vocês pesquisam, vocês vão encontrar que tem vários artigos confusos. Segundo outros médicos, a canelite seria provocada por microtrauma do músculo tibial anterior. O músculo tibial anterior está localizado na parte lateral. Já não seria a parte medial. É aquele músculo que sobresale um pouquinho na frente e lateral. Esse é o tibial anterior. Então, esse estresse, essas micro rupturas, micro contracturas desse músculo tibial anterior estaria gerando, segundo esse grupo de médicos, a famosa canelite. Mas, aí, vocês estão vendo que fica bastante confuso. Segundo alguns, a definição é dor medial. Segundo outros, a definição é dor lateral. Então, nós poderíamos falar de dois tipos de canelite. Poderíamos falar de um tipo de canelite que seria gerado na região anterior e lateral. E poderíamos falar de um tipo de canelite que seria sentido ou estaria gerado na região posterior ou medial. Seria certo isso? Em definitiva, o paciente chega com dor. Nós temos que aprender a resolver essa dor. Mas é interessante entender qual é a origem da dor para saber como nós vamos tratar ela. Essa inflamação, ela é produzida geralmente por pessoas que fazem corrida, que fazem basquete, que fazem tênis. Pessoas que fazem muito esporte de impacto. Mulheres, depois da menopausia, porque tem pérdida de massa óssea. E isso gera que o osso esteja menos preparado para receber o estresse gerado pelos músculos. Pode ser que pessoas que tenham o famoso pé plano, pé chato, ou que estejam com o pé virado para dentro. Acho que é pé valgo. Essa canelite, se as pessoas chegam a sentir essa dor, o grande problema é que elas chegam a nós. Não quando começaram a sentir a dor. Elas chegam quando já estão com essa dor há muito tempo. E é como se fosse uma tendinitis desse periósteo. O periósteo é aquela membrana que cobre, que envolve o osso. E sobre ela é que vão assim inserir os tendões, que são as cordas das quais usam os músculos para se segurar. Músculo, tendão e a inserção no osso. Mas eles não se inseram diretamente no osso. Se inseram na membrana que cobre o osso, chamada periósteo. Esse estresse, esse excesso de estresse, pode acabar gerando o que se chama de fractura por estresse. São microcontracturas que começam gerando-se nessa membrana e depois acabam gerando-se no mesmo osso, na mesma tíbia. Aqui mais ou menos está explicando. A dor costuma, a dor vendo o periósteo, que é aquela camada que recubra a tíbia. Eu já expliquei antes. Mas também para confundir ainda mais, temos outra coisa que se chama síndrome compartimental. Síndrome de compartimento. O compartimento é como se fosse uma coisa fechada. E isso geralmente se dá especificamente no tíbia anterior. Como que os pontos gatilhos acabam gerando uma inflamação desse músculo, que está todo envolvido, rodeado pela fáscia. Uma fáscia muito apertada, então ele não tem como espaço para crescer, para se inchar. E isso produziria um déficit circulatório e produziria dores terribles. A solução para os médicos, fora de anti-inflamatório, repouso e demais, a solução mais drástica dos médicos é fazer uma incisão na fáscia, cortar ela, ou tirar uma parte da fáscia, para que esse músculo respire, que consiga mais espaço para se expandir, para sair. Imagina como ficaria a perna se você tira um pedaço da fáscia e esse músculo sai para fora. Mas essa seria a solução que os médicos estariam dando para resolver essa história de síndrome compartimental. Então, a história é assim. Vamos lá a ver agora especificamente os músculos. Nós temos aqui na frente o músculo tibial anterior. Isso daqui é tibia, tá? Então, aqui, segundo ele estaria doendo e a tibia. Tibialgia, inflamação da tibia ou do periósteo que rodea a tibia, tá? Esse músculo que está aqui na frente, ele é o tibial anterior. Para mim, ele é que gera esse síndrome de compartimentação, tá? Ele é que gera essa dor aqui na parte da frente, muito grande, na maioria dos corredores. E que os pontos gatilhos localizados em ele poderiam estar gerando, por tracción sobre as estruturas, gerando essa inflamação, essa tendinitis, essa dor na tibia, tá? Olha, eu já tive essa dor, tá? Vários de vocês já devem haver me seguido. Eu fiz uma viagem de carro de 8 mil quilômetros. Desci daqui da Real da Ajuda, Bahia, para o sul. Cheguei a Uruguai, cruzei a Argentina. Voltei pelas cataratas de Iguaçu e fui pelo interior, a parte de trás de Paraná, Minas, e voltei para casa. Foram 8 mil quilômetros. Na primeira metade do caminho, me deu uma dor muito grande aqui, muito forte aqui. Por quê? Porque a gente usa esse músculo para levantar o pé, tá? E eu estava usando muito esse músculo, que era o músculo do acelerador. Então, gerou uma aceleradora de embriagem. O que estava doendo muito, é, estava doendo muito o acelerador mesmo, tá? Então, foi uma dor muito intensa, que inclusive me dificultava caminar. Fiquei, assim, um dia inteiro que falei, como que eu vou fazer os passeios se não consigo caminar? A dor era intensa. Graças a Deus, eu conheço o processo de desativação dessa dor, tá? Que é desativar os pontos catílios gerados nesse músculo tibial anterior. Mas vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês é uma coisa muito interessante, que pode dilucidar aquela confusão se a dor está sendo gerada pelo tibial anterior ou pelo sóleo, tá? Vamos ocultar o tibial anterior, vamos ocultar também o extensor longo dos dedos e vamos ocultar também o extensor longo dos halux, dos dedos. E aqui vamos encontrar uma coisa muito interessante, que é essa membrana, tá? Que se chama membrana interóxia, que é uma membrana que vai desde a tibia até a fíbula. Essa membrana une, mantém a tibia e a fíbula em um espaço, impide que elas se separem, ele mantém esse espaço entre elas, tá? Agora, o que acontece aqui? Se nós vamos por trás e nós tiramos os gastroinemios, e nós tiramos também aqui, vamos tirar também o tendão de Aquiles, aqui embaixo temos o sóleo, né? Lembra que falamos que, segundo algumas escolas médicas, tratar a tibia agir, poderia ser tratar o ponto gatilho no sóleo. Vamos tirar o sóleo também. Debaixo do sóleo tem outro músculo, que é o tibial posterior, profundo, muito difícil de chegar. A gente tem que chegar através do gastroinemio e do sóleo para chegar, atravessar todos eles, para chegar no tibial posterior. Debaixo do tibial posterior, aqui está a mesma membrana. A mesma membrana que a gente vê por frente, que a gente vê por trás. Então nós poderíamos pensar que essa dor na membrana e essa dor que, se nós falamos que tem pessoas que sentem essa dor no tibial, que seria lateral, dor lateral, ou pessoas que sentem essa dor na tibia posterior medial, nós podemos pensar que essa dor estaria sendo gerada por uma inflamação dessa membrana ou uma tensão dessa membrana que geraria uma dor no período osteodatíbia. Nós temos dois caminhos, então, para tratar essa dor. Desativar pontos gatilhos no músculo tibial anterior ou desativar pontos gatilhos aqui, na parte inferior da perna medial e inferior da perna, que seria onde nós conseguimos chegar ao sólho, a parte do sólho que nós conseguimos chegar sem passar pelo gastrocnêmio. E aqui embaixo nós podemos ter, aqui temos os flexores longos dos dedos, tá? Então, nós, o que deveríamos fazer? Temos vários caminhos. Alongar esse músculo não tem sentido quando tem ponto gatilho, porque é como se quisiéssemos alongar uma corda com um nó, a gente estica a corda e fica pior, nós temos que desativar o ponto gatilho para depois alongar ele. Apesar de todo, alongar não é fácil, tá? Nós temos que desativar os pontos doloridos que vamos achar aqui. Nós seguramente vamos achar pontos doloridos por aqui, por aqui e por aqui abaixo. São três, quatro pontos muito doloridos. Cada um de nós vamos utilizar o método de desactivação do ponto gatilho que pertenece a nossa escola, como nós aprendemos. Pode ser com massagem, circular sobre o ponto, pode ser a pressão isquêmica, pode ser tipo o shiatsu, tá? Tem gente que coloca gelo e depois faz uma massagem. Tem uma linha de uma escola que eles fazem pressão 10 segundos dentro da limite da dor, liberam 5 segundos, pressionam 10, liberam 5, até que o ponto comece a diminuir sua dor. Obviamente, eu uso minha própria técnica. Por quê? Porque ela não dói para o paciente. Eu vou pegar o ponto dolorido do paciente. Vou fazer a correcção e o ponto vai parar de doer. Eu aguardo 30 segundos, quando tiro o modo correcção, o ponto não está doendo mais. O ponto se desativou. Então, eu não giro mais dor no paciente e desativo o ponto gatilho 30, 60 segundos, depende da sensibilidade do paciente e o resultado é imediato. Eu fiz isso com minha perna, quando estava doendo muito. Fiquei um dia bastante dolorido, que não conseguia caminar. Quando eu cheguei no hotel, fiz todo o tratamento. Dia depois, acordei com 50% de alívio. No final da noite, fiz de novo. E o segundo dia depois, já estava sem dor. Só com uma pequena sensibilidade. Imagina, quando eu cheguei nas cataratas, a gente fez os três andares. Essas cataratas têm um andar superior, um meio e um inferior. Foram sete horas caminhando, e caminhando rápido. Graças a Deus, eu já tinha resolvido antes, porque essa dor me deu engramado, em canela, quando eu estava fazendo os passeios de lá. Eu consegui resolver e não me impidiu fazer meus passeios. Tá bom? Nós podemos também tratar esses pontos gatilhos que estão localizados aqui, desativar eles. Ou também podemos fazer uma massagem, por exemplo, no sentido descendente. Nesse sentido, para gerar um alívio. Mas sempre trabalhando no limite do paciente. Gente, o paciente não quer sentir mais dor. Quando chega com dor a nós, o que menos quer ele sentir é mais dor. Então, esse foi o vídeo de hoje sobre a canelitis, ou tibialgia, ou síndrome de compartimentação. Fica uma grande confusão, mas, para mim, essa dor que está provocada por essa... que está localizada nessa membrana daqui, o hino periósteo da tíbia, pode estar sendo gerada principalmente pela tíbia. Quem quiser, pode fazer a experiência de liberar também e tratar os olhos. Muito obrigado por estar aqui, por me acompanhar e por me escutar, e pelo carinho de vocês. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.